Bom dia pessoal, olha aqui, meu caminhão estacionado ali, meu amor lá olhando a carga, aí eu passo na rodovia e vejo uma cena, eu tenho a impressão que esse senhor, há 3 anos atrás já entrevistei ele, lá ó, deitado, no chão, algo tá acontecendo com ele, era pra mim parar. Parar e ajudar ele. Deus me traz onde eu tenho que estar, eu tô até emocionada. Deitou no chão, não tá ele. Sinto de pé descalço, fez frio essa noite e ali ele tá. É triste, tô chorando. As pessoas vêem, não fazem nada. Deus sabe. É triste, triste. Oi, oi, aqui eu ando descalço mesmo. É. Fico triste. Oi, Tci, obrigado pela sua boa vontade, mas aqui eu ando descalço mesmo. Mas olha. O pessoal aí me deram também, se deram eu falei no ano, tá? Por quê? Porque eu fico muito triste, vamos indo até lá? Acho que eu tenho um pão lá, uma coisa pro senhor. Da onde o senhor é? Ué, eu sou andarino mesmo, sabe? Mas da onde o senhor vem? São Paulo. O que levou o senhor a... A caminhar assim? Gosto. Gosto. Se houvesse como eu fico triste, de ver vocês passando trabalho. O quê? Eu fico numa tristeza. É. Mas que Deus lhe dê sempre comida, lhe dê agasalho. Essa noite foi fria, né? Foi, foi, foi. O senhor tá sem cobertor? É, eu ando assim mesmo. Ah, é quantos... É só anos desse jeito mesmo. E quantos anos já? 55. Meu senhor. E da onde o senhor era? Era de São Paulo. Daí resolveu sair assim já faz anos? É. Seu nome? Vila Rio. E Deus lhe ajude. Se um dia o senhor se encontre na sua... Na vida. Na vida, o que o senhor quer da vida? Não. Né? O que o senhor pede a Deus? É, um beijado. Eu fico muito triste, muito triste ver o senhor assim de pé descalço. Mas eu ia ter que respeitar o seu querer também, né? O que o senhor pede a ser livre. É, bravo. Mas que nunca lhe falte, senão passe frio. Acho que eu não sei se o senhor carrega cobertor ou não. Agora eu não carregar, Vânia. Agora eu só não carrego mais, sabe? Pesa muito? Pesa. Não, porque o senhor pede a ser livre, né? Há quantos anos? O senhor está livre de si mesmo, né? Livre. É. É uma liberdade estranha, né? Mas é o seu jeito de... Tem que respeitar o senhor. É. É. É livre de si mesmo, no dia a dia, né? Então tá. Vamos ali ver um pãozinho pro senhor? Um cafezinho? Tá, joia, aceita. Então tá. Obrigada. Obrigada. Bom dia.